Olá, meu querido povo bom do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos relembrar um pouco do Cordão do Bola Preta com imagens de um de seus bailes, isso no ano de 1952. Lembraremos também um pouco da história, né, dessa importante manifestação carnavalesca da cidade do Rio de Janeiro. O Cordão do Bola Preta é um dos blocos carnavalescos mais tradicionais e emblemáticos da cidade do Rio de Janeiro, com uma história rica e centenária. Fundado em 1918, o bloco nasceu de uma reunião de amigos frequentadores do bairro da Laipa que decidiram criar um grupo carnavalesco que pudesse celebrar a folia de maneira organizada e alegre. Vamos falar um pouquinho da fundação nos primeiros anos? A fundação oficial do Cordão do Bola Preta ocorreu em 31 de dezembro de 1918, na sede do Clube dos Democráticos na Rua do Passeio. O nome Bola Preta surgiu de um incidente engraçado. Uma das fundadoras do grupo Maria José Borges, conhecida como Sinhazinha, apareceu com um vestido branco cheio de bolinhas pretas, o que inspirou os amigos a adotarem o nome. Vamos falar da revolução e da tradição, lembrando que nós estamos vendo algumas imagens de um baile do Cordão do Bola Preta, isso na sua sede, perfeito? Que ficava ali na Avenida 13 de Maio, tá certo? Então, do ano de 1952, em arquivos fotográficos do jornal Última Hora, aqui do Rio de Janeiro. Perfeito? Vamos falar um pouco da evolução e da tradição? Ao longo dos anos, o Cordão do Bola Preta se consolidou com um dos mais importantes blocos do Carnaval Carioca, conhecido por suas machinhas tradicionais e pelo seu espírito irreverente. O bloco atrai multidões que seguem suas apresentações pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Um dos momentos mais icônicos do Bola Preta é a sua concentração na Cinelândia, ponto de partida para o desfile que arrasta centenas de milhares de foiões. Lembremos um pouco do reconhecimento da importância do Cordão do Bola Preta? Em 2007, o Cordão do Bola Preta foi tombado como patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro, reconhecendo sua importância histórica e cultural para a cidade. O bloco também é famoso por sua inclusividade, atraindo pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais em uma verdadeira celebração de diversidade e da alegria do Carnaval. Lembremos um pouco sobre as personalidades e curiosidades do Bola Preta? Ao longo de sua história, o Bola Preta contou com a participação de várias personalidades da escultura brasileira, inclusive grandes nomes da música e do teatro. As machinhas do bloco, como Quem Não Chora Não Mama e a Marcha do Cordão do Bola Preta, são conhecidas em todo o país e fazem parte do repertório tradicional do Carnaval brasileiro. Atualmente, o Cordão do Bola Preta continua sendo uma das atrações mais esperadas do Carnaval do Rio de Janeiro, mantendo viva a tradição das marchinhas e da folia de rua. A cada ano, o bloco se reinventa, mas sempre mantendo a essência que o consagrou ao longo de mais um século de existência. É isso aí, gente. Esse é um pequeno histórico que nós traçamos sobre o Cordão do Bola Preta, mas, na verdade, o que a gente queria trazer para vocês era mostrando essas fotografias de um baile do Cordão do Bola Preta no ano de 1952. Aproveitamos e trouxemos também várias imagens do atual Cordão do Bola Preta. Espero que os amigos tenham gostado desse passeio que fizemos, né, por essas imagens do Cordão do Bola Preta e lembrando um pouco desse bloco, desse cordão, né, tão famoso e tão importante para o Carnaval Carioca. E fica daqui, meu, muito obrigado por seu carinho, por seu like e sua inscrição em nosso canal Antigas Imagens Antigas. Até o nosso próximo vídeo. Muito, muito obrigado e viva o Cordão do Bola Preta! Tchau, tchau!